Melbourne Track Não maia nada, só mudades És meu amor, meu amore És meu consulê I love you Eu não sei explicar como é que aconteceu Mesmo a explicação, eu machucaria o coração Se eu soubesse que estava a me aludir Por aquela bomba verde tão cruel Não te traia Não me iludia Eu não faria Pois tudo mereces Ninguém merece Se eu parasse pra pensar Que esposa eu tinha Eu não magoaria Eu não sei explicar como é que aconteceu Mesmo a explicação, eu machucaria o coração Se eu soubesse que estava a me aludir Por aquela bomba verde tão cruel Não te traia Não me iludia Não me iludia Eu não maia nada Ninguém merece Não me iludia Não me iludia Não me iludia Não me iludia Eu não me iludia Eu não me iludia Eu não me iludia Eu não me iludia